Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder, vai conservá-la. Eu vos digo. Nesta noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram. Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta sexta-feira hoje, sexta-feira da trigésima semana do Tempo Comum. E me chama muita atenção, e me chamou durante toda essa semana, a oração da coleta, a oração que nós iniciamos a cada santa missa. Essa semana, está escrito ali, nesta oração, afastai de nós toda adversidade. Está escrito ali, depois você pega a leitura, dá uma olhadinha. Adversidade. Adversidade é algo desfavorável. É algo que causa uma certa infelicidade, uma certa aflição aqui dentro do nosso coração. Muitas vezes, a gente reza na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. E muitas vezes, a gente vai por locais, por realidades que não tem nada a ver nesse livramento, com esse livramento. Hoje, Deus, através desta oração, está fazendo que eu e você possa ser liberto de todas essas realidades para nos colocarmos a serviço. O que Deus quer nessa liturgia é que a gente entenda que nós precisamos servir a Deus. Se colocar disponível ao Senhor, e por isso nós rezamos, e por isso a oração tem essa direção. Afasta o seu servo, Senhor, de tudo aquilo que possa impedir ele de servir. Nós queremos servir a Deus. Senhor não, minha gente. Você quer servir a Deus? Nós queremos servir a Deus, nós queremos servir a igreja, nós devemos proceder como verdadeiros cristãos, nós devemos agir como verdadeiros católicos. É isso que a liturgia está nos propondo, está nos conduzindo nesta manhã de segunda-feira. E a primeira leitura, ela vem como um auxílio, uma ajuda. E aí a gente precisa entender que logo no início da primeira leitura, João, dono da carta, o escritor dessa carta, ele se destina, coloca a sua carta para alguém específico, uma senhora, não é? É, a carta de hoje é dirigida para uma senhora, só que essa senhora da carta de hoje, a segunda carta de João, ela tem o endereço mais correto, essa senhora faz referência à igreja, à igreja, os escolhidos, a esposa escolhida por Deus, os escolhidos do Senhor, nós fazemos parte da igreja, então esta carta que é dirigida à senhora, é dirigida a cada um de nós. E o que contém nesta carta que é dirigida a mim e a você? Que somos a esposa de Jesus Cristo, como igreja. Consegue entender isso? A esposa de Jesus Cristo é a igreja, nós somos igreja, esta carta é dirigida a nós. E essa carta, ela vai colocando ali que nós precisamos nos colocar para Deus como aqueles que já são convertidos. E ele faz uma certa exortação, porque alguns estão se deixando seduzir com as realidades mundanas. Isso. E quando nós deixamos de ouvir a Deus, porque Ele para nós é o caminho, é a verdade, é a vida. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, a gente corre o risco de cair em tentações, em seduções, em prazeres que causam dentro do nosso coração uma certa confusão. João vai escrevendo para a igreja com o objetivo de alertar. Cuidado, não se perca pelo caminho, continue firme naquilo que você já escolheu. O seu lugar é junto com Deus. Deus, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E nós queremos chegar à comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. por isso, ficar bem atento a tudo aquilo que Deus está falando à igreja de uma forma especial nesse tempo. Agora, o evangelho de hoje, ele também nos ajuda a compreender isso, porque ele traz para nós dois personagens. Dois personagens de peso, dois personagens com muita fé. O evangelho mostra a perseverança de dois homens, Noé e Ló, que poderiam ter feito escolhas diferentes, mas apontavam o seu caminho sempre para Deus. Queriam ser amigos de Deus, queriam ser fiéis ao Senhor. Não davam nenhum tipo de atenção às seduções que se apresentavam, porque eles já entenderam que não é com a massa que nós devemos andar, nós devemos andar com uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, nós conservamos dentro do nosso coração, diferente de algumas pessoas da primeira leitura, devemos conservar dentro do nosso coração um desejo profundo de eternidade, um desejo que faz com que eu vá na direção de Deus todo o tempo da minha vida. Hoje nós acordamos, né? E esse despertado dia de hoje deve fazer que eu vá cada vez mais à presença do Senhor. O tempo, meus queridos, ele é breve, ele passa muito rápido. Alguns acordaram às quatro horas da manhã para rezar com o Frei Gilson. mas é possível rezar sem o Frei Gilson. Quatro da manhã, cinco da manhã, três da tarde, cinco da tarde, dez da noite. O seu coração não pode ficar predo simplesmente em ritos, mas ao contrário, ter uma liberdade de expressão porque você quer Deus. Eu imagino que você quer Deus. Sim ou não? Bom, se você quer Deus, todo o tempo do seu dia precisa ser preenchido com o desejo de estar junto do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós passarmos desta vida para a eternidade, nós vamos ficar o tempo todo com Jesus. Talvez alguns vão passar o tempo todo diante de Jesus rezando o Santo Rosário. Pode até ser que isso aconteça, mas eu quero ficar o resto da minha vida na eternidade adorando o meu Senhor Jesus Cristo. Consegue perceber a diferença daquilo que as pessoas estavam deixando de lado na primeira leitura, daquilo que algumas pessoas deixaram de lado no Evangelho, mas Ló e Noé vem dizendo para nós, perseverai, ficai firme, não arrede o pé, como diz os nossos destinos, os nossos destinos falam assim, não é Elza? Não vou arredar o pé daqui, porque eu já sei que aqui é o meu lugar, lugar que você está hoje, a comunidade Canção Nova. Nós estamos num pedacinho do céu, fundada por um homem que acreditou plenamente na vontade de Deus. As pessoas não viam nada, mas o profeta, o Monsenhor Jonas, já via tudo. Sabe por quê? Porque ele escutava Deus, ele tinha intimidade com o Senhor e quando isso acontece, a gente é capaz de verificar, de vislumbrar aquilo que outras pessoas ainda não conseguem enxergar. Padre Jonas tem uma música que fala para nós a senhora, quero transformar, conhece essa música? Já ouviu essa música alguma vez? Eu vou pedir para o Ministério de Música ajudar a gente a lembrar como era o amor, do Padre Jonas? Como era a certeza de céu que ele carregava dentro do seu coração? Porque através do amor que a gente chega lá, observando todos os mandamentos de Deus, é assim, meus queridos, que nós vamos chegar no céu, é desse jeito, e não nos dobrando a seduções, a prazeres terrenos, a realidades que passam, porque com Deus, ah, com Deus, eu chego lá, nós chegamos lá, cantemos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus, entraste em minha vida, sedutor, Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei Fique de pé Tudo te entreguei Nada me restou Nada me restou Livre eu fiquei Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus, para te amar Tudo me pediste Me pediste Nada te neguei Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim Hoje eu sou feliz Assim Tenho a ti Meu Deus No refrão Tudo te entreguei Nada me restou Nada me restou Talvez o que ele Talvez o que ele Queira É o seu coração Livre eu fiquei O seu amor Para te amar A sua fidelidade Meu Deus Persevere 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 O céu É logo É logo Está logo ali Hoje eu sou feliz Assim Assim Tenho a ti Meu Deus Para terminar Tudo Tudo te entreguei Obrigado Obrigado Muito obrigado Jesus Nada me restou Nada Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim Tenho a ti Meu Deus Alguns vão na frente E a gente sabe E às vezes tem até saudade Mas de certo Que nós um dia Vamos encontrar com cada um deles Que já estão na eternidade E vai ser tão lindo Esta é a esperança E a esperança Segundo a Sagrada Escritura Não decepciona Nós vamos chegar lá Vamos abraçar todos Que já foram Vou abraçar o Padre Jonas Vou abraçar o Padre Léo Eu quero isso Deseje isso Para a sua vida Porque o céu Meus queridos O céu é nosso Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado